Música Fala pessoal, o Jair MDS aqui com mais um episódio do nosso podcast. Hoje, para entrevistar o Wesley, que é psicólogo e dispôs um pouco do seu tempo para estar vindo aqui trocar ideia com a gente. Pessoal, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, gostaria de convidar a todos para estarem nos acompanhando lá nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de nos acompanhar também lá no nosso canal do YouTube, de se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e também, pessoal, de colocar aqui nos comentários pessoas que vocês queiram ver a gente trocando ideia aqui ou assuntos que vocês acham relevantes para a gente estar abordando e trabalhando aqui no decorrer dos podcasts. Pessoal, para nós é um prazer estar recebendo o Wesley aqui. Vou passar a palavra para ele, para ele se apresentar para vocês e assim a gente começa o nosso podcast. Beleza? Exato. Boa tarde, pessoal. Me chamo Wesley, sou psicólogo de formação, formei mais ou menos um ano e aceitei o convite do Jaime para estar conversando um pouco durante aqui o podcast sobre alguns temas relacionados à psicologia. Wesley, um dos questionamentos, uma das perguntas que o pessoal encaminha para a gente aqui é a respeito da origem da pessoa que vem aqui. Você sempre morou aqui na cidade de Vaz da Palma? Então, nasci e criado e moro e resido ainda em Vaz da Palma, de uma família um pouco tradicional aqui da cidade, sempre estive aqui na cidade mesmo. Bacana. Wesley, na sua formação profissional, você estudou aqui ou fora? Não estudei em Vaz, estudei em Montes Claros, ia e voltava de ônibus todos os dias, morei por um tempo em Montes Claros devido à questão de logística mesmo, de condução e após isso eu retornei à Vaz e ia de ônibus todos os dias. Estou dizendo do local de formação, estudei na faculdade de Pitágoras de Montes Claros. Wesley, há quanto tempo você já atua na área da psicologia? Tenho um ano e alguns meses de atuação enquanto psicólogo, tenho um ano e alguns meses de formação. Nesse intervalo de tempo, teve algum paciente que mais marcou na sua vida? Sim, sim. Teve, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo dessa paciente em questão. Foi uma paciente que muito me comoveu aqui do município. Durante todo o atendimento, uma paciente que sofria com violência psicológica, violência física, doméstica. E aí, a gente fez alguns acompanhamentos e, recentemente, eu pude vê-la. E aí, eu não reconhecia, não a reconheci e, durante alguma conversa, ela se aproximou de mim. Olha, você me atendeu há algum tempo. E quando eu a vi, totalmente mudada, tinha uma questão de autoestima muito baixa, uma questão da sua imagem muito inferior e estava completamente mudada. Então, isso aí me marcou muito. Eu sempre falo que uma das pacientes que muito marcou durante esse meu percurso enquanto profissional. Que bacana. Oés, a gente sabe que nós estamos no mês de setembro e, nesse mês, é puxada uma campanha, né? Que é a prevenção contra o suicídio, né? Isso. Você gostaria de abordar o assunto aqui pra gente, citar algum exemplo, falar da importância que tem essa campanha na vida do pessoal que está nos acompanhando aqui? Então, só pra início, né? Pra contextualizar um pouco, a origem do setembro amarelo foi devido a um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, o Mike M. Ele, o porquê do setembro amarelo. Por volta do ano ali de 1994, ele início aos 17 anos, ele tinha um Mustang amarelo nos Estados Unidos e aí ele tinha alguns problemas psicológicos e veio a cometer o suicídio. Então, a partir daí, iniciou aí o setembro amarelo. Propriamente dito, no Brasil, inicia toda essa campanha no ano de 2003, quando inicia, propriamente dito, essa prevenção ao suicídio, onde os números começaram a aparecer, os números muito grandes de tentativas de auto-extermínio, de suicídio, onde muitos deles foram cometidos. Ô Wesley, eu li um livro, né, que é de Yuval Noah Hari, ele fala que são 21 lições para o século XXI. E ele diz que um dos maus que nós vamos ter que enfrentar, né, e já estamos enfrentando a partir de agora, em especial depois que a gente atravessou esse momento de pandemia aí, é a questão da depressão, porque ela meio que é silenciosa. Então, assim, você gostaria de fazer um contraponto pra gente, da importância da gente fazer uma campanha pra estar levando essa conscientização às pessoas, porque essa questão da depressão, eu já conheci algumas pessoas que tiveram depressão, e, assim, pela perspectiva ótica da gente, você não consegue enxergar que a pessoa está passando por aquilo. Então, é pra você ver como é que, eu acredito que seja importante a gente abordar o assunto e trabalhar com todo mundo, né, porque, via de fato, a gente não sabe quem está sofrendo com esse mal ou não. Sim. Como você mesmo disse, né, a depressão, ela é muito silenciosa, né, ela não vem com sintomas físicos, como, por exemplo, né, uma dor de cabeça, quando você corta, né, uma dor lombar, ela não tem esses sintomas físicos, né, como uma outra doença qualquer, né, uma doença muito silenciosa. O que que eu posso ajudar enquanto prevenção pra uma pessoa que eu percebo, né, nós temos aí algumas características, né, e alguns sinais, então, que a gente pode observar pra gente trabalhar a prevenção em cima disso. Um deles, a mudança repentina, né, de humor. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, e, de repente, esse meu humor muda, né, eu começo a ficar uma pessoa muito triste, muito pra baixo, o humor rebaixado, isso é um sinal, né, um dos sinais que a gente, né, que a gente muito escuta, ah, ele fala em suicidar porque ele não vai suicidar, né, a gente tem que tomar um pouco cuidado com isso, né, nem sempre, quando a pessoa fala, não é dizer que ela não quer suicidar. Pelo contrário, ela tá dizendo de algo que tá dentro dela, que tá incomodando, e ela precisa externalizar isso. Já chegou ao extremo, né, que ele precisa... Sim, sim, e a gente precisa de dar ouvido a isso também. Não é porque a pessoa tá falando demais que a gente vai achar que é o contrário, que ela não vai fazer. Então, o ela falar demais é um grito de socorro. Eu tô pedindo a ajuda do próximo, né, se não colocar assim. Então, é pra você ver a importância da gente divulgar ações assim e trazer ações assim pra mais próximo da gente, né. Porque, na realidade, a gente não sabe se um membro da família nossa tá sofrendo com isso, ou um parente, um amigo, enfim. Ou, às vezes, se você pudesse dar uma visão geral pro pessoal que tá nos acompanhando aqui, e, assim, um conselho, uma perspectiva. Porque, talvez, o pessoal que tá nos acompanhando, eles esperam da gente um posicionamento enquanto profissional da área a respeito dos assuntos, né, que estão em voga. No caso, setembro amarelo, ou alguma dica que pode ajudar ele, né, a sair, que seja de uma depressão. Sim, é... Uma das dicas que a gente tem aí é a primordial. Sempre ouvir o outro. Eu ouvir o outro, o que o outro quer dizer pra mim. É o que o outro tá trazendo pra mim. E não julgamento, né, não dizer de que, olha, a depressão, ele tá com depressão, mas ele tá chamando a atenção. Ele tá falando que vai suicidar, mas pra chamar a atenção, porque é modinha. Não, e não é modinha. A gente precisa de falar sobre esse assunto, que ele não é modinha, ele não tá querendo chamar a atenção, ele tá querendo externalizar aquilo que tá doendo. Pô, Wesley, é interessante pra todo mundo ter o acompanhamento psicológico, ou só o pessoal que passa por esse tipo de comorbidade, vamos colocar assim, né? Não. Todos nós, seria o ideal que todos nós passássemos, né, por uma terapia, por um acompanhamento psicoterapêutico, né, seria muito importante. É possível que alguém esteja passando por isso e sem perceber, entender que é isso? Por exemplo, a pessoa tá numa depressão e ela não sabe que ela tá passando por uma depressão. Então, a gente tem que ser muito delicado ao falar sobre isso, porque, por exemplo, a tristeza profunda, ela é totalmente diferente de uma tristeza que, olha, eu amanheci, não tô bem, tô mais triste, não quero contato com ninguém. Então, uma das características fortes da depressão é essa, a tristeza profunda. É daquilo que, olha, eu não tenho nenhum sentimento, eu não quero contato com outras pessoas, o isolamento social, o 100%, minha mudança na minha rotina, não quero fazer mais nada. Então, eu preciso. Às vezes, a pessoa tá com sintomas depressivos e é só aquilo, e eu não consigo perceber que eu tô entrando numa depressão. Então, o que eu preciso fazer? Buscar ajuda. É injusto. Ô Wesley, nós temos uma pergunta aqui pra você, que é a seguinte, se eu fosse fazer terapia com você, você me mandaria pedalar? Você desconfia de quem seja? Ou não? Não desconfio. Mas, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a atividade física é muito válida, e nós, enquanto seres humanos, nós precisamos fazer atividades físicas, e ela nos ajuda, sim, né, é uma atividade terapêutica, né, que vai nos ajudar a melhorar aí os nossos sintomas depressivos. Então, sim, né, a pedalar seria bacana, lógico. A gente precisa avaliar também aí, né, qual o grau, né, de uma ansiedade, de um sintoma depressivo que essa pessoa tem. Por exemplo, se essa pessoa tá com sintoma depressivo, e ela tá com ideação suicida, ou pensamento suicida, logicamente, eu não vou orientar ela que ela vai pedalar na BR. Porque a probabilidade dela querer se suicidar na frente, entrar na frente de um carro, de um caminhão, é muito maior. Então, eu procuro fazer o quê? Vamos fazer uma atividade física, que não seja pedalar, ir pra uma praça, fazer um exercício físico, que não seja, que não vai te trazer uma chance maior, um risco, com que eu possa cometer um suicídio. Olha que bacana. Pessoal, nós já estamos caminhando aqui pro final do vídeo. Mais uma vez, agradecer ao Wesley por ter disposto um pouco do tempo, pra estar vindo aqui acompanhar e discutir um pouco com a gente, né. Agradecer também todo mundo que nos acompanha aqui, Wesley, e também pedir novamente que coloque aqui nos comentários personalidades que vocês acham que a gente deve trazer pra cá, sugestões ou assuntos que a gente deve abordar aqui. E também, pessoal, nós estamos em busca de patrocinadores aí, né. Nós temos o nosso patrocinador anônimo, que patrocinou todo o estúdio aqui, Wesley, e que poucas pessoas ali conhecem. O Wesley agora conhece. Vocês não vão lá no perfil do Wesley assediar ele e perguntar, porque ele não vai contar quem que é. Se vocês querem saber quem é, vem aqui, né, Wesley, gravar o podcast com a gente. E eu, Wesley, caminhando já pra reta final, vou passar a palavra pra você, fazer as considerações finais pro pessoal. Algum conselho, alguma visão de vida que você queira passar pro pessoal que nos acompanha aqui. E também, por favor, né, passe seu arroba em suas redes sociais. É, uma indicação, eu digo, não sei se todos, né, já têm o conhecimento, mas fica uma indicação de um livro em busca do sentido. É, do autor Victor Franco, logoterapeuta, que trabalha com, né, com, ele é um psicoterapeuta, ele é um médico psiquiátrico. Fica uma indicação, né, uma outra indicação. Busque ajuda. Falar, né, de que você estiver, está sentindo, do que tem acontecido com você, do que está te acontecendo, não é um sinal de fraqueza. É, pelo contrário, reconhecer a sua fraqueza e buscar essa melhoria. É, das redes sociais, né, o Instagram lá, arroba Wesley F. Moraes. A gente vai estar lá no Instagram. Qualquer dúvida que surgir, pode me procurar. Na cidade, a gente tem, né, diversos psicólogos aí, procura o Postinho de Saúde, o CAPS. Nós temos várias redes de apoio que estão aí pra nos ajudar. Alguém que precisar entrar em contato com o seu serviço de psicólogo, pode chamar lá no Instagram. Pode chamar à vontade no Instagram, que a gente vai estar à disposição. Wesley, mais uma vez, muito obrigado por ter disposto um pouco do seu tempo pra estar vindo aqui, trocar uma ideia com a gente. O convite está aberto pra você voltar aqui mais vezes, pra estar conversando com a gente e abordando outros assuntos, né, de relevância e importância pro pessoal. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que nos acompanha aqui nas redes sociais. E pessoal, muito obrigado e aguardem os próximos episódios aí, viu? Valeu! Música Música